E aí E aí E aí Aê nós aqui na Juazeira aqui Muito boa essa aqui Olha aí pessoal olha aí só Ó Cooperativo aqui É cooperativo É isso aí Aqui Aqui preparando aí ó Olha ele aí ó Só alegria vai cuica Aqui ó mais um churrasqueiro aqui ó Mais um aqui na correria aqui na cozinha É Na hora E aí 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 A CIDADE NO BRASIL MÚSICA 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 Amém. Amém. Amém.